Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço uma maquiagem simples pro dia a dia Acabei de acordar, vocês podem notar ainda que eu dou a cara meio amassada, que eu já resolvi acordar hoje e fazer esse vídeo Porque quando eu costumo me maquiar, eu costumo maquiar assim que eu acordo Muita gente me pergunta lá no meu Instagram, Priscila, mas você já acorda com sua pele boa? Gente, a minha pele não é muito ruim, como vocês podem ver mais perto, ela não tem muita espinha Aqui tem um pouco vermelho, porque como tá meio frio, quando é inverno, minhas bochechas costumam ficar vermelhas Só que uma coisa que eu faço muito, que é pra cuidar do meu rosto, eu sempre lavo ele em água gelada Eu nunca lavo no chuveiro quando eu tô tomando banho, porque água quente danifica a pele do rosto E uma dica muito boa, que eu não sei se vocês fazem, mas se vocês não fazem, costumam fazer É sempre lavar com o sabonete próprio pro rosto Dá muita diferença, muita gente pega o próprio sabonete do corpo e lava o rosto Faz muita diferença Pra ter uma pele boa, então você sempre lava o rosto na água fria e usa um sabonete próprio pro rosto Vou mostrar pra vocês agora como que eu faço uma maquiagem leve pra usar no dia a dia Não uma coisa muito assim, extravagante Parece que eu nem tô de maquiagem, só pra às vezes tirar algumas imperfeições Que nem agora no inverno, tá vendo que a bochechinha fica meio vermelha? É isso Pra não sujar o cabelo, eu sempre pego dois grampinhos, sabe assim? Abre e coloca assim Pronto Faço o mesmo processo do outro lado Pronto Primeira coisa que eu faço Eu pego um corretivo, eu tenho essa paleta aqui Deixa eu pegar um papel Essa esponjinha Pego sempre esse mais claro e passo aqui embaixo do olho, sabe? Pra não ficar com essas olhinhas Às vezes a esponjinha é um pouco mais ruim Eu prefiro ainda passar com o dedo, tá vendo? Eu passo assim, ó Passo aqui Passo mais nesse rumo mesmo do olho Aonde que dá mais olheira Aí com o próprio dedo eu vou esparramando Pra que clareia bem Que fica um pouco branquinho Mas na hora que passa as outras coisas é sumindo É só mais pra limpar essas olheiras que fica Esse mesmo processo do outro lado Pronto, ó Pronto, ó Fiquei branquinho Mas é como os outros itens Ela usou e tudo curiado Depois de ter passado o corretivo O próximo passo que eu faço É passar a base Eu tô usando essa Beige 6 da Mary Kay Só que como é pro dia a dia Eu não passo muita base Passo bem pouquinho Só pra cobrir um pouco das imperfeições Assim, ó Pequenos pinguinhos, ó E é essencial pra cobrir a minha pele Como é pro dia a dia Eu não gosto muito de ficar muito... Aí eu pego uma esponjinha E vou passando no rosto inteirinho Também tá cobrindo bem Até cobrir um pouco com essa... Puxanchinha Esparram a base inteirinha agora no meu rosto Aqui embaixo do olho Fiquei só naquele branco E... O restinho que tava na esponja Eu puxo um pouquinho pro pescoço Pra não dar muita diferença Mas ela cobre bastante A gente já meia o rosto Depois de ter passado essa base Eu pego um pouco Usando esse da Vult Vai estar bem acabando Mas eu amo ele A gente precisa comprar outro Eu pego esse pincelzinho Sabe? Como a base Ela cobre bem o rosto Eu só pego um pouquinho E eu vou só pincelando assim Só pra cobrir um pouquinho Das imperfeições Que ficam, né? Apaga um pouquinho pro pescoço A água cobrou já bem Depois de ter feito isso Eu pego o próprio lápis pro olho Eu tô usando esse daqui Que é da Boticário Ele é perfeito, gente Ele é prova de água E quando passa aqui Bem na linha de água Ele fica bem escuro Que bem Olha a diferença que já deu De um olho para o outro Eu vou passar nesse outro Pronto Depois de ter passado o lápis de olho Eu pego Nossa, esqueci o nome Delineador Delineador não Mas chama Máscara pros cílios Pego esse Passo Porque dá uma diferencinha boa Nos cílios Passo dos dois lados Depois passo aqui embaixo Pronto Pronto Depois de passado Eu pego um blanche Eu tô usando esse da Avon A cor dele é malva Que é só pra dar um pouquinho Pesadinho E essa esponjinha Passo Só pra não ficar com cara muito pássaro Sabe? Ele dá uma Uma pequena vermelhidão Pronto Depois batom Eu não sou muito de passar Eu uso esse Nivea Que ele é um hidratante labial Ele deixa na cor que você compra No meu caso Eu tenho esse vermelhinho E esse roxinho Que é de uva Mas hoje eu vou usar esse Que ele dá uma rosadinha na boca Tá? Tá vendo a diferença? E já hidrata bem Mais um brilhinho um pouquinho É muito simples Muito básico Eu costumo ficar assim No dia a dia Nem parece que eu passei maquiagem Parece que eu tô natural Porque às vezes Pra dar uma corzinha Aqui Mas é muito raro Quando eu preciso gravar algum vídeo Alguma coisa Pra não ficar com Que muito Claro Eu pego uma sombra E passo também Eu tenho essa paleta aqui De sombra Compreendo as cores neutras Eu pego uma corzinha clarinha Sabe assim Com o pincelzinho E passo só um pouquinho Só pra E passo aqui na pálpebra Tá vendo? E esfumo bastante Só pra Não ficar aquela cor forte Vou pegar mais um pouquinho Eu peguei bem um pouquinho Tá vendo? Aqui deu uma leve Corzinha Assim mesmo Pra não ficar muito branco E nem muito cheguei Não gosto daquelas coisas muito fortes Eu sou mais Fala Eu prefiro chegar Tipo assim Eu não gosto daquelas cores fortes Eu prefiro ficar mais Eu esqueci o nome Eu esqueci o nome Fuiu da minha cabeça agora Nossa O mais Sabe? O mais é a minha tonalidade mesmo O mais simples que puder Pra não fugir muito da realidade Sabe? Pequena corzinha Pronto Não tem muito segredo A maioria Eu faço assim No dia a dia Agora eu só solto Meu cabelo E fica assim Fica assim Fica uma cor bem neutra Não fugir da realidade Então parece que eu tô maquiada Parece que eu tô natural E eu faço minhas coisas no dia a dia Gravo meus stories Gravo meus vídeos pro tiktok Faço essas coisas Esse foi o nosso vídeo de hoje Mostrando pra vocês A minha maquiagem Que eu faço no dia a dia Que é bem simples Vocês viram Não tem segredo E são todos produtos Bem baratos Eu comprei São produtos que vocês conseguem Comprar e ter na sua casa Esse foi o nosso vídeo de hoje Se vocês gostaram desse vídeo Dá um like Se inscreve no canal Não esqueça de ativar O sininho de notificações Pra toda vez que for postado Um vídeo novo Você está recebendo E vou deixar logo aqui abaixo As minhas redes sociais Pra vocês estarem Me acompanhando por lá Lá eu dou várias dicas Falo da minha rotina Falo várias coisas Então não me deixe de acompanhar por lá Beijos E até uma próxima